Olha aí pessoal, como o Jack é folgado, esse aí é folgado, eu acabei de desligar a TV, ele só quer ficar assistindo Aí depois quando voltar as aulas, a professora vai brigar comigo, vai falar assim, nossa, o que aconteceu com o Jack? Que ele não tá nem aí, ah meu Deus do céu, não é mentira, é por verdade Jack, não adianta você ficar desse jeito Olha aí, como ele é folgado, você não tem que ficar toda hora assistindo não Jack E outro, pra começar, você não vai ajudar com conta de jeito nenhum pra pagar, porque a conta de luz vem alta Aí depois vai falar, nossa, o que que o Jack tá, a televisão tá vindo, a energia tá vindo cara, por que será? É você assistindo Jack, eu quero resultado, você tem que estudar, porque do jeito que você tá indo aí, não tem condição não Estudar é bom pra você, você não é que receber uma cartinha, você vai ficar lendo, e não pede pros outros ficarem lendo cartinha sua Você só quer ficar na TV, e não quer estudar, para com isso rapaz